Saudações Forasteiros! No vídeo de hoje teremos dois filmes que foram estrelados por Astro do Rock. É isso aí! Dois filmes de Western que foram estrelados por Astro do Rock. Eu falarei sobre eles e o segundo, eu tenho certeza que você conhece a música, tema deste filme. Uma das músicas da trilha sonora deste filme. O primeiro se chama The Blind Man. É um filme que foi feito pelo ator Tony Anthony junto com Ringo Starr. Isso mesmo! Nada mais nada menos do que Ringo Starr, o ex-Beatle, atua neste filme junto com Tony Anthony. Um filme de cowboy de 1971 chamado The Blind Man ou O Cego. E a história de um pistoleiro cego que é encarregado de transportar 50 mulheres do México para os Estados Unidos. E no meio desse trajeto, uns bandidos liderados por Ringo Starr roubam essas mulheres e o filme se desenrola em torno da busca por vingança pelo pistoleiro cego que ele vai atrás das mulheres para resgatar as mulheres. Esse filme, além de ser filme de cowboy de Western, ele tem muito de comédia, de drama e também muitas cenas de ação. É um filme bastante inusitado, pois traz uma atmosfera diferente, uma estética diferente e vale a pena você procurar para assistir. Eu só não achei aqui no Youtube, mas é bem provável que se procurar, 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 pode achar. E o segundo filme é Pat Garrett e Billy the Kid, que tem a participação do grande Bob Dylan, que nesse filme de 1973, ele atua como um dos membros da gangue de Billy the Kid. E essa sua atuação só faz gerar mais profundidade e autenticidade ao filme. Mas o nosso grande Bob Dylan não apenas atua, ele escreve a trilha sonora do filme. E tem uma música que é top, que faz parte desse filme, que é Knock on the Heaven's Door, que é uma música famosíssima, que fez parte da trilha sonora desse filme, que foi feita por Bob Dylan, que atuou e fez também a trilha sonora do filme. É isso aí. Vocês lembram de algum outro filme de cowboy que foi estrelado por músico? Quem lembrar, coloca aí nos comentários. E mais uma vez, obrigado por ter chegado até aqui. E já que você chegou, peço a gentileza que curtam o vídeo, o vídeo, sigam o canal e compartilhem esse material para que o nosso canal cresça cada vez mais. Pois o canal Contos do Velho Oeste é o melhor canal de história do Velho Oeste do YouTube. Adiós! Adiós! Adiós!